Você pode ficar com ele cara, cuidado quando for tocar pra terceira que eu acho que o câmbio tá pra cair Parabéns, uma pulseira laranja, você está superando grandes nomes, ouvi dizer que o Daryl Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, é o seguinte, hoje estamos aqui na nossa parte 7 de Forza Horizon 1 E galera, sem explicações, eu estou amando a série, é uma pena que a série não está indo muito bem aqui no canal Porém eu vou continuar com a série, tá galera? Eu vou continuar com a série até terminar ela Só que eu não prometo pra vocês se eu vou dar continuidade com o Forza Horizon 2, Forza Horizon 3 e o Forza Horizon 4 Eu não sei se eu vou dar essa continuidade devido a não estar indo muito bem aqui a série no canal Então galera, se você gosta do Forza Horizon e quer essa continuação, quer que isso aconteça galera Peço pra você assistir o vídeo por completo, não pular o vídeo, compartilhar o vídeo com um amigo seu, beleza? E sempre ser pontual aqui no canal e chegar a meio-dia e 28, que todo dia a meio-dia e 28 tem um vídeo novo aqui da nossa série Demorou? Bom, rapaziada, enquanto vocês deixam aí pra mim o seu like aqui logo no início do vídeo Eu vou mostrar pra vocês aí um filminho no qual eu peguei uns carros abandonados, né? Os carros de celeiros na live que eu fiz aqui na terça-feira, se eu não me engano, de Forza Horizon 1 Eu fiz uma livezinha só pra pegar esses carros abandonados Então eu vou mostrar pra vocês o filminho, né? Ah, deu uma mostração, mostrando o carro, falando um pouco mais sobre os carros E fica aí com esse trechinho, rapaziada Esse é o Bugatti EB110 Supersport Construído para ressuscitar uma das marcas mais sugestivas que o mundo já viu Na década de 90, era um dos carros tecnicamente mais avançados já fabricados até então Cara, isso é um celeiro caído do céu Essa belezinha é uma Mercedes 300 SL Coupé E tenho certeza de que você vai concordar que é um dos mais lindos carros já fabricados Vai ser um verdadeiro prazer recuperar a sua glória original E quando eu terminar, você terá um dos carros mais cobiçados do mundo Você não vê muitos desses? Um dos BMWs mais raros já fabricados O M1 E cara, ele tá uma beleza Me dá só um tempinho e vai parecer que ele acabou de sair do showroom Parece novo, hein? Esse maravilhoso Speedster com certeza traz o gênio de Bugatti Nem mesmo pense em deixá-lo perto de carros que não tenham a sua mesma classe Uhum, ele não é uma beleza? Eu queria tanto ter um desses Mas quem não gostaria de ter um pedaço da história da Mercedes? Trate-o com todo respeito Uhum, ele não é lindo? É quase como se pudesse voar Agora, cuide bem dessa parte da história da BMW Eu não quero ver nenhum arranhão Certo, rapaziada Vocês viram aí que a gente ganhou uma Bugatti Uma Mercedes e uma BMW, né? Então, manos Esses carros aí são insanos E um deles é a Bugatti Vocês me falaram que é um carro mais rápido do jogo Esses carros a gente pegou numa live Se você não viu ou não E perdeu a live A live tá salva aqui no canal Mas se caso você não quer mais perder Galera, se inscreva e ativa aí o sininho E claro, me siga no Instagram Que por lá eu aviso vocês Quando tem vídeo novo Quando tem uma live acontecendo, beleza? Arroba LGGamesUnderlineYT Vamos lá, galera Hoje a gente vai enfrentar aqui, ó O rival Já deixei até marcado pra gente ir lá E enfrentar ele É o Duck Maguire, né? Maguine Vamos lá tentar pegar essa DiabloSV dele, galera Vamos lá, tá? Cadê? Fazer o retorno Aqui, ó, bora Vamos lá, manos Olha o som desse carro, mano Olha o som, olha o som Meu Deus, rapaziada Brabíssimo Tá muito lindo o som desse carro, cara Ele tá fortinho, hein? E tá bonzinho, rapaziada E tá muito bom Tá muito bom, muito bom Tô gostando, tô gostando Será que bate trezentão? Aqui não bate, não, hein? Olha Duzentos e setenta Meu amigo Estamos chegando, estamos chegando, rapaziada Segura Segura, meu queridão Chegamos Você chegou ao seu destino Duck Maguire Olha lá, ó O vencedor leva uma Lamborghini DiabloSV Classe A Vamos lá Vamos enfrentar ele, galera E pra gente enfrentar ele Dá pra gente ir com o nosso RX-8, galera Eu queria usar ele, né? Eu queria realmente usar ele Então vamos usar ele Vamos lá, rapaziada Eu acho que vai ser um pouquinho difícil isso aqui, hein? Eu acho que vai ser um pouco difícil, galera Mas vamos tentar ganhar dele Calma Eita, a curva é bem fechada, hein? Vamos, filhão Vamos, filhão Vamos, bora, bora, bora Vamos lá, rapaziada Eu gosto assim, ó Eu gosto quando o jogo tá difícil, mano Bora que bora Bora que bora, meu queridão Já, já eu pego ele, rapaziada Já, já nós alcançamos Ah, mano Ele passou no meio dos dois carros Não deu tempo de eu passar Vamos, vamos Vamos Ah, BMW, galera A M3 GTR Tá mais braba que esse carro aqui Mas... Oi, caramba Mas é bom a gente enfrentar uma dificuldadezinha maior, né? Ali a gente só passou ele por causa que ele bateu no NPC, galera Segura, misera Bora, bora Vamos, vamos, vamos Aí, agora vai Agora é só acelerar, mano Lá vem ele Lá vem ele, rapaziada Nossa, velho Não pode passar, não Seu palhaço Ui, ui, ui Não Não, sai pra lá Eita bagaceira Mano Eita, mano É da hora sim, rapaziada Vamos, filhão Vamos, bora Eu acho que ele bateu lá atrás Nossa Vambora Vambora, vambora Vambora Pegar essa diabo pra nós Ah, não, não, não Vacilei ali, hein Ali eu vacilei Vacilei de novo Vacilei de novo E já tá acabando E já tá acabando, hein Boa Boa Primeirão, rapaziada Ele falou pra tomar cuidado com o câmbio Pra quando for tocar pra terceira Porque é perigoso cair Olha o nível do carro, né Paiasso, mano Paiasso demais o cara Vamos ver aqui, galera A gente tá numa corridinha aqui, ó Classe C Mas eu acho que a gente tem que equipar Nosso minizinho, hein Tem que dar uma equipadinha naquele mini, galera Será que eu consigo fazer a tunagem pra esse mini Logo na corrida? Vamos ver aqui, ó É classe... Ah, não O nosso mini é classe D, né Classe C é os outros carros Vamos ver aqui, ó Acredite em mim O público vê você como um forte desafiante A próxima pulseira Vá para o grid E não o desaponte Vamos lá Deixa eu ver quais são os carros Você não pode participar desse evento Tá, eu sei, eu sei Vamos pegar, galera Mustangão tá um pouco melhor, galera Sempre tem como a gente mudar Tipo, equipar ele Alterar, pesquisar Não tem como, né Lista de carros Vamos usar o nosso Plymouth Bora, rapaziada Vamos lá, hein De carros antigos Segura Vamos, 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 vamos Quantas voltas? São três voltas, galera Nossa, cara fica segurando, velho Na curva Dá raiva, hein Vai, vai, inseto Segura não Sai fora Paiasso Eita, nós Vamos, 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 vamos Segura Segura Segura, mano Carrinho é bem pesado, hein Galera Vai, 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 vai Primeira volta a gente já fez E tá em, mano Em sexto Meu Deus Vamos lá, galera Vamos para as próximas Boa, rapaziada Última voltinha Última voltinha Sai, cara Tá me fechando aí Última voltinha, rapaziada Vambora Mano, o cara me fechou, velho É o Maguire Inseto O que ele me fechou ali? Não entendi Ai, perdi a curva Vai, vai Segura Segura, segura Doido Segura Ah, mano Essa daqui eu não vou conseguir Passar em primeiro não, hein Eu acho que não Segura Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que eu acho que dá, hein Vamos que eu acho que dá, galera Quer dizer Às vezes não Vai, vai Não vai dar, não Hum Eu sabia que tinha visto velocidade em você É, rapaziada É a nossa primeira corrida que a gente passa em segundo colocado e não em primeiro Oxa Ó, tem uma plaquinha ali, ó Vamos pegar ela E a plaquinha aqui, ó É a primeira corrida, rapaziada Que a gente passa em segundo, hein Que pena Que pena, mano É porque também esse carro aqui Ele tá em estoque, rapaziada Eu não mexi nesse carro aqui ainda Tem que ir lá e mexer nele Deixa eu ver aqui alguma corridinha pra gente fazer Próxima O ruim é que ela não fica marcada como feita, galera Tá vendo? Ó, isso aqui é ruim, hein Eu acho que é ruim Ela não ficou marcada como feita Tem uma corridinha aqui, ó Classe A, galera Vamos até lá, tá? Vamos lá Vou fazer uma viagem rápida aqui, ó E vamos até lá Bora, rapaziada Vamos lá, hein Depois eu vou equipar esse carrinho aqui Tanto esse quanto o Mustang, galera Pra ficar um pouco melhor Porque Circuitozinho assim não dá pra ir, não, mano Tá muito ruimzinho Muito ruim Então, bora lá, rapaziada Estamos chegando, rapaziada Chegamos Vamos ver o que é essa corridinha aqui, galera Você chegou ao seu destino Bom, aqui é o que? Ratchbacks Temos carros elegíveis pra fazer 150 pontos Ó, o nosso corrado Dá pra ir com o corrado Só que ele é classe A aqui o evento Não é classe B Acho que eu vou ter que equipar o corrado, galera É, ó Tem que dar uma equipada nele Aham Beleza Vamos fazer um evento Aprimoramento rápido, né Que eles falam Vamos lá Classe A Na Ucrânia nós dizemos que um piloto como você É como um pescoço no toco de árvore E eu tô ansioso pra usar o machado Oxe, rapaz Que maluco Nada a ver, hein, ué O que que ele falou ali? Não entendi nada Entendi foi a nada, rapaziada Mas vambora, vambora Ó, colocaram o Santo Antônio no meu carro Colocaram algumas coisinhas ali, hein Depois eu vou dar um aprimoramento mais fino aqui nesse carro Porque não tá tão legal não, hein Colocaram o Santo Antônio nele e ele fica muito leve, véi Oh, fica muito pesado Vamos Ô, Mini Maluco Viu como é que ele vem, rapaziada? Ele já vem com tudo na porta Olha, o bichinho sai gritando pneu, véi O bichinho sai gritando pneu Bora Bora, vambora, filhão Calma aí Calmou, calmou Bora Bora Então vamos Eita, curva fechada, véi Eita, mano Bichinho grita, hein, mano É tração dianteira, rapaziada Elas rodam a dianteira, grita Opa, segura Eita, eita Que isso? Que isso, cara? Que isso, meu amigo? Já chega desse jeito já, batendo Segura, segura Boa, vambora Os pilotos estão começando a falar sobre você É isso aí, corredor O meu pessoal no observatório quer ver você e a sua máquina de novo Temos algumas corridas novas E uma pilha ainda maior de dinheiro pro vencedor Te vejo lá, mano Olha só, rapaziada Abriram novas corridas de rua São quantas? Cinco corridas de rua, galera Só que eu acho que eu vou fazer essas corridas de rua com vocês em live O que vocês acham, galera? Eu gostei bastante da live que eu fiz aqui no YouTube em relação a Forza Horizon 1 E eu queria fazer mais Mas depende de vocês, galera Se vocês quiserem que eu faça essa live fazendo as corridas de rua Comenta aí embaixo Comenta bastante, galera Mas pode comentar muito, muito mesmo Pode comentar umas cinco vezes aí se você quiser, cara Pode comentar bastante Tem uma outra corridinha aqui embaixo, galera De Dodge, tá? E eu acho que seria pra aquele carro meu Dodge Challenger SRT8 Só que eu não equipei ele, galera Então eu vou lá pra nossa loja de carros, tá? Mas vou lá pra minha garagem Beleza? Lá pra oficina Vou equipar esse Dodge E vamos voltar aqui e fazer a corridinha com esse carro aqui, galera Que é só de Dodge Tá vendo? Bom, vamos lá Aprimoramentos, tá? E aqui, galera, ele já é classe A Mas vamos tentar trocar o motor dele Ah, não tem como trocar o motor Só aspiração É, agora vai ser um pouquinho complicado, hein? Com o Dodge, transmissão Embreagem já tá de corrida Transmissão Não tá de corrida Transmissão Eita, não vai dar pra fazer muita coisa com esse carro aqui não, hein, galera? Ó Diferencial Não tem Ahn Freno, vou ver Filtro Deixa eu ver Já tem filtro Já tem sistema de combustível Enguinição Tapamento Mano, já tem muita coisa esse carro, galera Já tem bastante coisinha esse carro, hein? Ó, dá pra gente colocar um óleo de corrida aqui, ó Pra aumentar pra 600 ali, ó, o nível Mas calma aí que eu não vou fazer isso aqui agora, não Vamos tentar colocar um pneu com mais aderência Ah, não dá Tem até um pneuzinho com mais aderência É largura do pneu Vamos diminuir aqui a da dianteira E aumentar no máximo até a traseira E agora sim, acho que a gente consegue colocar um pneu Não consegue ainda Mas beleza, vamos colocar uma rodinha que seja um pouco mais pesada, galera Uma rodinha mais pesada O ruim é que eu não acho nenhuma roda, tipo, pesada Eu não acho nenhuma rodinha pesada pra pôr nele Bom, rapaziada, então vamos colocar essa rodinha aqui, tá? Nele Já que não tem como colocar nenhuma outra roda que diminua ali o nível do carro Somente aqui que vai diminuir, hein? Vamos colocar então Aumentar aqui a traseira também A traseira aumentou Vamos colocar, vai E vamos tentar colocar lá agora Cadê o óleo? Aí, ó Já dá pra colocar um óleo aqui, ó Já aumenta um pouco Aqui já tá tudo Pistão? Dá pra pôr um pistão também Boa Ó, já dá pra colocar mais coisas, tá vendo? Ahn Agora eu não sei se eu coloco isso ou se eu coloco esse Ó, e esse aqui? Comando de válvulas? Vou colocar o comandozinho aqui, ó, galera Cadê? Vou colocar essas válvulas aqui de corrida, tá, galera? Ainda sobrou umzinho pra gente mexer Vamos ver se tem como a gente aumentar Aqui, ó Dá pra colocar a ignição de corrida também Agora sim, fez um ajuste mais fino, galera Boa Certo, rapaziada Eu equipei ele, tá? Troquei a cor dele E coloquei a cor também da roda preta Aí eu acho que ficou mais bonito assim, né? Ficou mais bruto, digamos, né? Ficou mais bruto Ficou mais cara de brutão, né? Essa cor laranja Uma socha preta aí Rodas pretas Eu gostei, rapaziada Comenta aí embaixo se você gostou, galera Comenta Eu percebo que vocês não estão comentando Se os carros estão bons ou não Vou parar de fazer a estonagem, hein? Comenta aí embaixo Bom, vamos lá, rapaziada Vamos lá Já marquei aqui o evento Já fiz uma viagem rápida aqui no nosso Horizon Point E bora, mano Bora Bichinho tá bruto, rapaziada Bichinho tá bruto E tá berrando muito mais que antes, hein? Ó Só vamos, meu queridão Só vamos, meu queridão Vamos ver, né? Já pensou aí Equipei o carro por completo Fiz toda a customização bonitinha E não vai dar pra usar o carro, mano Tá, NPC, duido Poxa, é maluco o NPC, velho Vamos, meu queridão Vamos Vai ser Infinity aí, mano Brabíssimo Ih, eu perdi uma placa ali atrás, hein? Depois eu pego ela Chegamos Sabe, todo mundo está empolgado com você E por todas as boas razões Continue detonando Então vamos lá, bora Deixa eu ver Ah, dá pra usar Vamos lá Correr é como distrair-se com brinquedos O que eu estou dizendo é isso Distrair-se com brinquedos O carro dele, galera Tá quase que igual com o meu Ele tá laranja Né? Com as rodas originais E tá com as faixas meio que cinza Ou é branca O meu tá mais bruto, rapaziada O meu tá mais cara de brutão Prefiro o meu Prefiro o meu Por que vocês estão freando tanto, cara? Por que vocês estão freando tanto? Não tô entendendo Bora, bora Acelera Três voltas, hein, rapaziada Três voltas Vamos lá Essa aqui nós temos que ganhar, mano A outra não ganhou, não Primeira corridinha Foi aquela, galera Que eu não Eita, freia Foi mal, amigo Foi mal, amigo O primeiro é o Marco Tá com o mesmo carro que o nosso Vamos lá Vamos lá Fica aqui atrás não Porque esse cara vai frear muito Pra gente cortar aqui, ó Aí Boa Primeira voltinha Ô, inseto Empurra não Primeira voltinha concluída Vambora Vambora, rapaziada Vambora Última volta, rapaziada Fazendo o estilo Do estilo Opa Segura 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 Vambora Vambora Fiz aquela curva na gracinha ali E eles já quase me alcançaram, hein Fiz a curva na gracinha ali E eles já quase me alcançaram Vamos lá Vamos lá Segura Segura Vai, vai Segura Bora, bora, bora Boa, rapaziada É primeiro É primeirão Boa, rapaziada Vamos ver se a gente consegue agora fazer uma outra corridinha por aqui Tem uma aqui embaixo É classe B, galera Vamos até lá Eu não sei que carro que dá pra usar aqui Deixa eu ver Não fala Só fala que eu tenho um carro elegível na garagem Tá, e são quatro voltas Eu acho que é uma corridinha de cross Cross countering Eu acho que é, né Dirty cross ali, ó Eu acho que é Vamos lá Então, bora lá, rapaziada Já aproveitar e pegar aquela plaquinha Que tá ali na frente Que eu esqueci de pegar, hein Ah, pegar aquela plaquinha ali, ó Opa, aqui, ó Aí, ó Boa Boa, rapaziada Mano, que carrinho bruto, hein Meu amigo Que carrinho bruto Meu Deus Então, vamos lá, rapaziada Chegamos, rapaziada Estamos chegando Chegamos Você chegou ao seu destino Quer saber? A próxima pulseira está ficando mais perto ainda E o público espera uma vitória Não vá desapontá-los Pode deixar Vamos lá Vamos tentar ganhar Ah, com um porrado Selecione outro em sua garagem Mas é classe B Eu vou ter que nerfar ele de novo Ele tava classe A É classe B Aí voltei pra classe A E agora eu vou ter que voltar ele pra classe B Quer ver? Olha lá, falei Beleza Vamos ter que diminuir Tá bom, vamos tirar Eu me preocupo com esse carro Muitos novos componentes nunca foram testados completamente Mas não é um problema Assim como vencer Você não chega a ser um desafio Ah é, meu querido? Não vai ser um desafio me vencer, não? Então, beleza Vamos lá Vamos acelerar Vai ser quatro voltas, rapaziada Segura Calma aí, amigo Não empurra não, miséria Olha, olha, mano Eles empurram mesmo Não tá nem aí, cara Sai pra lá Oxe Meu Deus Mano, isso aqui não vai dar certo não, viu? Minha suspensão não dá pra suspensão de cross, não, véi Vai, inseto Anda O cara tá em primeiro? Infeliz? Que falou isso? Ih, já vamos dar a primeira volta já, hein? Segura Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Oxe Sai Empurra não Primeira voltinha já foi, galera Ih, mano Os caras aí empurram mesmo É sem dó Ó, ó, ó Olha isso Olha isso Meu Deus Como que pode isso? Estamos em quarto, hein? Temos que alcançar o primeiro Temos que alcançar o primeiro Vamos, vamos, vamos Bora, carrinho Bora, carrinho Bora, carrinho Bora, carrinho Bora lá, rapaziada Certo, rapaziada Última voltinha, hein? Última voltinha E já conseguimos ficar em primeiro Já conseguimos Agora é só manter Mano, ali o carro dá um pulo, velho Que a suspensão tá muito dura Vamos Vambora, vambora, vambora Bora, 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 bora Já era Primeirão Eu sei que você está se divertindo Nunca deixe essa sensação desaparecer Bom, rapaziada Mais uma corridinha E a gente já vai para o level 5 Com a nossa outra pulseira Que eu não sei nem qual é a cor da pulseira Aqui tem uma coisa classe A Tá, galera? E eu não sei se eu vou lá fazer, hein? É perto de uma área Onde tem um carro abandonado, galera Vamos até lá? Para não ficar tão grande o vídeo Eu vou fazer uma viagem rápida até lá Até realmente lá Até o ponto lá Beleza? Então, bora lá Rapaziada Eu falei para vocês que é naquele evento lá embaixo Só que tinha uma aqui bem pertinho de mim Que é classe A também, tá? Então eu preferi, né? Vir aqui primeiro Que é mais rápido, né? Foi mais rápido eu chegar aqui Então vamos lá A pulseira laranja é a sua próxima meta Marque mais alguns pontos E ela será sua Pulseira laranja, rapaziada Vamos ver qual carro que dá para a gente usar aqui Tá bom Ah, então tá bom Olha, a gente nunca usou o Miata, galera Seria uma boa a gente fazer Uma customização aqui rápida nele, né? E usar o Miata Aí depois a gente vai lá Depois de trocar uma roda Coloca uma suspensãozinha mais baixa Beleza? O nosso Trueno, galera Não tá bom Infelizmente ele não tá bom Não tá bom Vamos tentar usar aqui o nosso Miatinha, tá? Aqui, ó Vamos fazer, galera Uma aprimoração rápida Tá bom Beleza Eu já entendi Vamos lá Vamos fazer Bora, rapaziada Vamos lá, então Vai me detonar, então? Vamos Vamos embora A Miatinha ficou braba, hein? Eita, nois Miatinha ficou brabo Eita, segura Segura o Miatinha Brabíssimo Meu Deus Olha, mano O bichinho ficou muito Muito brabo Segura Segura o bichão Olha ele indo, mano Olha como é que ele vai Que que é isso, rapaziada? Brabíssimo Opa É, eu acho que aquele aprimora Muito rápido lá Ele só não mexeu Nas rodas, né? É, as rodas Tá original Mas, meu amigo O bichinho tá brabo, mano Brabíssimo Mano, olha isso E a gente vai subir Pegar uma retinha aqui E a gente some Ih A aceleração dele tá brutal Meu Deus Primeirão O público ama você Olá Eu tenho um assunto pra resolver Na central da corrida Encontre-me lá Pra pegar sua pulseira laranja Isso foi legal Estou aprendendo Mais uma corrida Marco Versus Lucky Bob Você pode ficar com o carro Se vencer Nossa, rapaziada Bem que vocês me falaram Que eu iria Enfrentar um rival Que iria me dar um GTR 2012 O R35 Mano Que top, rapaziada Mas que top Antes Vamos lá pegar Nossa pulseira Porque a gente tá bem pertinho De pegar a pulseira Aqui, ó Tá bem pertinho Vamos fazer até uma viagem rápida Lá Dá pra gente pegar essa pulseira E a gente vai lá Enfrentar esse rival, mano Parabéns Uma pulseira laranja Você está superando Grandes nomes Ouvi dizer Que o Darius Flint Está começando a se preocupar Com você Bom, rapaziada A gente vai enfrentar Aquele carinha lá Para ganhar o GTR R35 Tá? Mas eu vou equipar Esse Bugatti EB110 Equipar entre aspas Eu vou colocar uma rodinha melhor Dar uma rebaixadinha Trocar um pouco a cor dele Deixar ele um pouco mais bonito Para enfrentar aquele GTR Mas eu vou deixar isso Para o próximo vídeo Se você gostou do vídeo de hoje Não esquece De deixar pra mim aí O seu gostei O seu like Que ajuda demais Aqui com o meu trabalho No YouTube Se inscreva aí no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Para você não perder Os próximos vídeos E me siga também Nas minhas redes sociais Que é LGGames Underline YT Eu vou indo nessa Um grande abraço Valeu E Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho